Música 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 Cadê 1%? Ué? Música Música Cadê meu server, véi? Música 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 Vamos jogar o Insurent Camp Então Música Música César Música 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 Esta Silencio Martinho Let's go, boys! Oh, yeah, baby. That was a good round. Vamos ao jogo. 2x0 pra 9. Segui, guys. Vamos lá. I need to go feed my dog. I gotta go choke my cat. They smoked far north. There goes one. Fuck. Fucking lag. Caralho, man. Okay. Oh, I'm at the front. Fuck, but the guy here on the side... Oh, thank you. All patched up. Why didn't he save us? They're starting to thin us down. They're starting to thin us down. Oh, thank you. Oh, thank you. What the fuck, man? What the fuck, man? What the fuck? What the fuck? It's very lag, man. It's a gun. 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 No good assault. No. It could be even if there's a bagunce. My name is Matt Roberts. I was a US Army combat medic. I'm now a software developer. Clean secure. They could be able to run all the weapons. I need a medic! Stay there, report. Stay there. The guy runs away. There are two. I'll wait for the first to run. I nearly fell... Os cabóis são ligeiros demais. Vem aí, a tabela do cabói é quieta mesmo. A tabela não fica lá, enraizado. Falei isso. Isso é um exercício de tempo de treinamento. Engage todos os inimigos no meio do tempo. Falei isso, cara. Tem o time de acessar a AKS. É melhor do outro. Falei. Falei o Whisky. Falei o Whisky. Falei o seu cocô. É impossível isso cara, como é que eu ca... Não, não sei... Do lado de fora a galera pegou em mim... Entrou no A... É foda... Levanta a escada do A ai... É porque eu to sempre no B sozinho... Sozinho não tem condição ai não... O que eu to fazendo é que a baba porta me mata... Nossa que bug velho... O bagulho não pula... O dai vai... Caralho, 18 barra 8... Tudo bem? O que deu lugar? o que deu lugar? O que deu lugar? Viu? o que deu lugar? O que deu lugar? Olha o que deu lugar, hein? Cadê a ajuda, porra? Joguei o granadro! Ajuda-me! O que deu lugar? O cara já entrou no nosso objetivo, o cara tá dentro do nosso objetivo, dentro do meu ser, protegendo a água, pelo amor de Deus. Entra, vai, Robição. Faz, vai. Caralho, quase a gente perde a porra do round, velho. Tem que ficar protegendo também, caramba. Caralho, que sinistro, cara. Esse mapa. Eu tenho você contado. Esse é um exercício de trading de tempo. Engage todos os inimigos no momento. Não, não tira e não pega nesse maluco, não. O cara não morreu na granada aí, mano. Esse de banda aí, velho. Que porra é essa? Ué, não morri, mano. A posição do setup é bater e morrer, velho. Acho que é cheater. Ah, deve ser, mano. Mais granada. É, deve ser. Ah, tem aqui pro próximo ao... Tem mais um, tem mais... Meio no meio da rua, over pra você, especialista, Meio da rua, não é meio da rua, chavante. Chavante, embaixo de você você, atrás... Valeu. Eita Esse Tem fuckbusters Qual script que os caras estão usando? Tem que ver isso Aí sai todo mundo do A e vai pro B Aí vem os caras fazem o A Resolve o objetivo dele Porra ajuda velho, não quebrado porra Cheio de cara do lado ninguém, mas ajuda velho Chavante, você tem sua granada Não, não quebrado Ah velho, tinha que ser né O cara tem granada Nossa porra É, tá sem bala hein rapaz Vai matar como aí? É mesmo né É mesmo né Olha o controle Primeira A primeira coisa que ele vai dizer Caralho, tava sem bala Nem deu Vai matar o cara sem bala nenhuma Tava sem bala Bora galera, acorda aí velho Chavante Chavante Pode falar Você não tinha munição na arma Tu nunca ia matar ele Tava zero Eu queria agarrar a arma Ele queria agarrar o inimigo Engagear todos os inimigos Tava no tempo Pico 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 Eu vou pegar um monte de neve a guarda minha Errei, errei Morré, cuidado embaixo aí, vai passar Subindo aí, Marque, subindo aí O inimigo no meio aí, ó Obrigado Basta 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 Não, porta do B B subindo Calma Peguei, peguei Boa, caraca Caralho, tu falou subindo na B Achei que tinha uma escada ali, mirei pra cima, né Eu conheço essa voz Eu conheço essa voz Nossa O macho das antigas Não, mas eu não entro aqui não Vamos lá, vamos lá Isso é um exercício de tempo de treino Engage todos os inimigos dentro do tempo Caralho A granada da arma, fica atrás A granada da arma Isso é um soldado cara Encontro MorALLY Nan�� Sua Cá o cara fazendo o nosso picado de dentro tem um galera protege o nosso vocês são tudo para aí a gente vai fazer a gente vai dar um bom negócio é só me acompanhando Agora é que tu faz o nosso. Safado. Você é bom para ir. Dentro do B, dentro do B tem um já. Tá feito já? Tô doido. Foi mal. Dentro do B. Só que dá ficar com muita vida desmata na B. Dentro do B tem um. Dentro do B dá. Vocês estão todos passados. Estão 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 passados. Vamos por aí todo mundo. Não. Tô de boa. Eu tava na linha de tiro. Vou ficar no. Vamos reunir aí. Só tem ele na B. Tem um cabo ali também. Tem um cabo ali também. Só eles que podem ficar sniped. Que lixo, velho. Soda de baixo. Eu morri pra ele. Tá embaixo? Ele tá embaixo ou tá em cima? Eu saí na porta, saí na porta embaixo. Saiu pelo outro lado, mas aqui embaixo é você. Meu Deus, eu sou muito ruim de AR. É nada. Era melhor nem ter pegado AR. Vai empatar o jogo, eu vou fazer empatar. Desculpe. Agora sai daí, vai pra lá. Você é louco, cachorro? Cuidado com a sua arma, seu braço no lugar e o cara te acertar pela parede. Já lhe vi? o o o o valeu meu leque, jogou muito porra boa a boa tática deles também o negócio é ter fone bom porque o fone se eu virar pra direita eu escuto só quem ta na direita se eu virar pra esquerda eu escuto só quem ta na esquerda é verdade verdade porra muito legal se você vira de costa beijo na boca ai eu deixo ai ele vai pegar um brudinho vamos ver o próximo mapa ele corta e pega um bucho vamos ver aposta a vida ai na sudor é com o linhão o mapa é a foto do mapa que aparece embaixo ali o mapa é a foto do mapa que aparece embaixo ali o mapa é o mapa é o mapa é mega fechado o mapa é nossa esse mapa é muito mal feito acho que é um dos menos jogados assim que acontece o mapa é Opa! Atenção! Infiltrate! Inactivate! Comer! Onde ae! Segure o x-ray! Passou o portão de madeira, chato! Algonçado! Segure o x-ray! Algonçado! Tchau.